O deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, coordena a Frente Parlamentar dos Homens pelo fim da violência contra a mulher em Santa Catarina, criada pela Assembleia Legislativa em 2015. Ele também faz parte de um movimento nacional com o mesmo objetivo. Na tribuna, o deputado lembrou da importância do dia 6 de dezembro no Estado, que é o quarto com maior índice de feminicídios. A data foi escolhida como o Dia Nacional de Mobilização do Homem pelo Fim da Violência contra as Mulheres, porque neste dia, em 1989, no Canadá, um jovem de 25 anos assassinou 14 mulheres em sala de aula porque não admitia que elas estudassem engenharia. A Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher é uma ferramenta que nós criamos para debater e discutir algumas ações para fazermos este enfrentamento, para que nós possamos construir uma sociedade onde ela possa viver com maior harmonia e que a gente possa, aos poucos também, criando uma nova cultura a partir das salas de aula, trabalhando com a mente, com a consciência dos meninos e das meninas para construir um novo tipo de relacionamento. A deputada Ada De Luca, do PMDB, que atuou nos últimos anos como secretária de Estado da Justiça e Cidadania, retornou nesta quarta-feira à Assembleia Legislativa e apoiou o pronunciamento do deputado Padre Pedro. Antigamente dizia, né, briga de marido e mulher não se mete a colher, mas hoje nós temos que meter a colher, o garfo, tudo que tiver necessidade para que seja denunciado e que a mulher tenha coragem. Com o depoimento de Maria da Penha também nessa linha, muitas mulheres me telefonaram agradecendo, entende, que os maridos tinham parado com a violência tanto à física quanto à mental.